São Paulo é o primeiro estado do país a receber a frota brasileira de ônibus movidos a hidrogênio para transporte urbano. Esse tipo de veículo não emite gases poluentes e é mais silencioso. Os primeiros carros devem começar a circular comercialmente no fim deste mês, num corredor metropolitano da capital paulista. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira. Nem sinal de fumaça. O ônibus brasileiro movido a hidrogênio não gera gases poluentes para a atmosfera. E o nível de ruído é tão baixo que o barulho passa despercebido. Novidades importantes num país que é o maior mercado mundial de ônibus. Esse é um ônibus 100% ambientalmente sustentável. A poluição que sai dele é zero. Ele não emite nem material particulado, que é vulgo fumaça preta, que faz mal para a saúde local, e nem gases de efeito estufa, que são aqueles gases que fazem mal ao planeta. Então, do ponto de vista da poluição, ele é zero de poluição. Ele é extremamente saudável. A grande vantagem é que ele tem zero de emissões. Do escapamento dele é emitido nada a não ser água, vapor de água. Para grandes centros urbanos, onde você tem muito trânsito, muitos veículos, etc., e, portanto, muita poluição, ele é uma alternativa importante para reduzir a poluição nos grandes centros. Além do Brasil, só mais três países têm essa tecnologia. Alemanha, Canadá e Estados Unidos. O hidrogênio é produzido nessa estação, operada pela Petrobras, e que fica na garagem da concessionária, responsável pelo corredor metropolitano ABD. A matéria-prima é a água. Esse conjunto de equipamentos separa as moléculas em oxigênio e hidrogênio. O processo é chamado eletrólise. Nós temos aqui um equipamento chamado eletrolisador, que faz a quebra da molécula da água em hidrogênio e oxigênio. Desses dois elementos é aproveitado o hidrogênio para abastecer os ônibus para a operação normal. O oxigênio é dispensado no ar. Ele é um elemento presente no ar, não tem impacto nenhum. A água, que não é aproveitada nesse processo, é usada para limpeza, lavagem, lavagem de ônibus, jardinagem pode ser usada. O projeto foi financiado com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente, ligado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, quase 12 milhões e meio de dólares, e da financiadora de estudos e projetos FINEP, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, valor de quase 3 milhões e meio de dólares. O projeto dos ônibus é 100% brasileiro. Os veículos já estão na última fase de testes e devem começar a operar no final deste mês, no corredor metropolitano São Mateus de Abaquara, onde circulam por dia cerca de 250 mil passageiros. O ônibus tem capacidade para carregar 31 quilos de hidrogênio, o que dá uma autonomia de rodagem de 250 quilômetros, mais ou menos o que os ônibus desse corredor costumam fazer todo dia. O espaço interno é similar ao de um ônibus convencional. Mas chega de conversa, vamos pedir para o seu Antônio aqui ligar o veículo e a gente vê o ônibus em funcionamento. Por enquanto, os ônibus circulam só na garagem da empresa que opera o corredor metropolitano. Mas o motorista já comemora por contribuir com o meio ambiente. Motorista de ônibus, eu já estou há 40 anos nessa profissão. E me sinto privilegiado de estar dirigindo um ônibus movido a hidrogênio aí e saber que estou contribuindo com o ar da atmosfera, não estou poluindo o ar que respiramos.